Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221 6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Meu nome é Gleide, sou de Fortaleza, acompanho o padre Reginaldo Mazotti e toda a programação da TV Evangelizar através do canal 27, também através do aplicativo e também através das divulgações, certo? Todas as divulgações. E eu preciso testemunhar e contar das graças que nós recebemos, todos nós daqui de casa, porque fomos todos nós, a família inteira, que recebeu as graças. Nós tivemos dificuldades de várias ordens no ano de 2017, entrando para 2018, mas com a perseverança na oração das novenas das Santas Chagas de Jesus, a gente aprendeu a esperar em Jesus, certo? Nas Santas Chagas de Jesus. E aprendemos também a ter consciência espiritual, aceitação espiritual, através das Santas Chagas de Jesus. Então, esperamos, nós sabíamos, eu sabia, eu particularmente sabia, que lá na ponte estava Jesus com a nossa graça, como Ele resolveu problemas financeiros, Ele resolveu problemas dos trabalhos que Ele nos deu dos nossos filhos, Ele resolveu nossos problemas sociais também, Ele resolveu todos os nossos problemas. Então, é muito importante. Gente, ajudem essa obra, essa obra é muito importante, para que chegue a todas as pessoas do Brasil inteiro. Eu particularmente sei o quanto é importante quando chega aqui na nossa casa, na nossa família, porque evangelizar é preciso. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. O WhatsApp é uma ótima rede social, né? Mas também é uma forma de evangelização. E agora, sua interação com a obra evangelizar ficou ainda mais fácil e dinâmica. Basta salvar o número da obra em seu celular e a Evangelina vai te ajudar no que você precisar. Cadastro, pedir oração e muito mais. Manda um oi lá. Tudo rápido, fácil e acessível. Então, já sabe, guarde na agenda o número 41-321-6060 e mande um oi para a obra. É a Associação Evangelizar, facilitando o seu dia a dia. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas. Neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã. No nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca. Espero por você. Amém. 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 Amém.